Música Morei aqui no Limão, 60 anos eu morei aqui. Tinha muitas chácaras de portugueses. Eles tinham uma carroça e um burro. Eles vendiam verdura, frutas, sabe? E a gente comprava deles as coisas no começo. Só tinha uma vendinha aqui, uma pequena venda. E a gente comprava também naquela vendinha. E ele até marcava na caderneta. Ele preferia que pagasse por mês na caderneta, sabe? Esse bairro do Limão se desenvolveu e ficou uma verdadeira cidade. Agora eu até gosto daqui. Nem gostaria de ir embora daqui porque eu me acostumei demais aqui. Mas aí eu fui trabalhar, abri um salão de beleza na rua 12 de outubro. E lá eu trabalhei, ganhei bastante dinheiro. Comprei um apartamento na praia. E comprei o meu primeiro carro. E foi muito bem o salão. Ganhei muito dinheiro. Aí um dia eu estava no salão e me deu vontade de descer. E precisava comprar uma tinta. Fui comprar. Vontade de descer na rua. Quando eu ia subindo a rua 12, dou de cara com o Leonardo. Eu conheci ele e ele me conheceu. Nós ficamos paralisados. Duas pessoas paralisadas. Aí de repente ele veio e me abraçou. Qual foi a primeira pergunta dele? Perguntar se eu era livre. Aí eu falei, sou viúva. Ele falou, eu estou separado da minha mulher. No meu casamento não deu certo. Aí ele falou, bem, nos separaram quando fomos jovens. Mas agora ninguém vai me separar mais de você.